Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais de Adi. Hoje vou ensinar a fazer uma meia em tricô para um tamanho 36-37mm muito fácil. Para esta meia vou utilizar umas agulhas de tricô de 4,5mm e um fio de espessura média de 2mm. Com o tex 500mm e com a cor 0649mm. Se gostarem do vídeo deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal. Ativem o sino para receberem as notificações dos meus novos vídeos. Vamos começar a fazer a meia. Vou montar 36 pontos na agulha. E já volto. Já montei 36 pontos na agulha. Agora vou virar o trabalho. Vou começar a fazer. 1 ponto tricô. 1 ponto meia. 1 ponto tricô. 1 ponto meia. E vou fazer assim, desta maneira. 1 ponto tricô e 1 ponto meia até ao final da carreira. E já volto. Estou a chegar ao final da carreira. 1 ponto meia. 1 ponto tricô. E termino com 1 ponto meia. Agora vou virar o trabalho. E vou fazer ponto barra 1 por 1. Vou fazer o seguinte. Quando encontram aqui ponto tricô, fazem ponto tricô. Encontram ponto meia, fazem ponto meia. Encontram ponto tricô, fazem ponto tricô. Encontram ponto meia, fazem ponto meia. Eu agora vou fazer carreiras em ponto barra 1 por 1. E já volto. Já tricotei as carreiras em ponto barra 1 por 1. Fiz 16 carreiras. E tendo a altura 6,5 cm. Agora vou fazer ponto tricô. Vou fazer esta carreira em ponto tricô. E já volto. Já fiz a carreira em ponto tricô. Agora viro o trabalho. E pelo lado do avesso. Vou fazer outra carreira em ponto tricô. Até ao final. E já volto. Já tricotei a carreira em ponto tricô pelo lado do avesso. Agora viro o trabalho. E já temos uma carreira em ponto tricô completa. Fiz uma carreira para lá, outra carreira para cá. E agora vou fazer carreiras completas em ponto tricô. e já volto. Já tricotei as nove carreiras em ponto tricô completas. E estas carreiras têm 5 cm. Agora vou rematar aqui 9 pontos. Vamos fazer o seguinte. Vou fazer um ponto tricô. Passo este ponto para a agulha. E vou rematar 9 pontos. 1 2 3 4 5 6 7 8 e 9 E agora vou tricotar estes 27 pontos em ponto tricô até ao final da carreira. E já volto. Já tricotei os 27 pontos. Agora vou virar o trabalho pelo lado do avesso. E deste lado vou rematar novamente 9 pontos. E já volto. Já rematei os 9 pontos. Ficaram aqui no meio 18 pontos. E eu agora vou fazer carreiras completas em ponto tricô trabalhando só estes 18 pontos. Vou fazer carreiras completas em ponto tricô para fazer o comprimento da meia e já volto. Já tricotei o comprimento da meia. Esta meia tem 51 carreiras e tem 29 centímetros. E tem de largura 9 centímetros e meia. Agora vou rematar estes pontos. Vou fazer aqui um ponto tricô. E vou rematar assim desta maneira. Pegue dois pontos juntos. Põe este ponto da agulha direita para a agulha esquerda. E vou rematar assim desta maneira até ao final da carreira. E já volto. Já rematei todos os pontos. Agora ponho este fio assim para ficar ali preso. E vou costurar a meia. Vou unir lado direito com lado direito. E vou costurar esta parte toda até ali. Vou unir esta parte com aquela. Deci desta maneira. Vou pegar um ponto daquele lado e outro deste. Um ponto daquele lado e outro deste. Não apertem muito. Deixam assim larguinho. Um ponto daquele lado e outro deste. Eu agora vou costurar desta maneira até ali ao final e já volto. Já costurei a parte de trás da meia. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos unir esta parte com esta e vamos começar e vamos começar a costurar unir esta parte com esta e vamos começar a costurar este lado assim, desta maneira. Temos que unir ali bem. vamos costurar vamos costurar assim pegar um ponto daquele lado e outro deste estes pontos que aparecem aqui um deste lado outro deste um deste lado e outro deste e vou costurar assim desta maneira até ali ao final e já volto. Já costurei esta parte até aqui ao final. Agora deixei aqui um bocadinho que é para passarmos aqui estes pontos para a agulha puxamos aqui o fio para arredondar aqui a parte lateral da meia vou esconder este fio e fica assim desta maneira agora deste lado vou fazer vou fazer a mesma coisa vou costurar da mesma maneira vou unir esta esta ponta ali com aquela parte que terminei ali vou costurar da mesma maneira como costurei deste lado e já volto já costurei as partes laterais da meia agora vou costurar o calcanhar vamos unir assim bem vamos começar a costurar aqui neste lado vamos pegando dois pontos daquele lado e dois deste dois pontos daquele lado e dois deste e vamos costurando assim o calcanhar até ali ao final eu quando chegar ali ao final escondo o fio e já volto com a meia terminada terminei a meia em tricô para um tamanho 36-37 muito fácil se gostaram do vídeo deixem o vosso like e inscrevam-se no meu canal ativem o sino das notificações para receberem os novos vídeos do canal muito obrigada pela vossa atenção e até ao meu próximo vídeo obrigada